O novo amor está próximo de acontecer na sua vida? Seu novo amor está próximo de você? Vamos ver se vem o novo amor, se está próximo de acontecer Opção 1, cristal roxo Opção 2, o cristal da cor amarela Para você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos ver se o próximo amor está perto de você? Seu novo amor está perto, está perto de você iniciar um relacionamento, tá? Parabéns para você, com estabilidade, com amor, uma pessoa boa chegando, que vai te surpreender Opção 2, o cristal amarelo Se o novo amor está próximo de acontecer na sua vida, está perto O destino fala que você já até conhece ou já até viu essa pessoa que vai ser seu novo amor, tá? Caminhos abertos Vem aí, o novo amor está bem próximo de você Participe da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, meu whatsapp é o 2198 655-6776 Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like Laterนนato E aí E aí E aí Obrigado.